Caminhando pelas ruas nesta cidade Eu contemplo a ilusão da humanidade Que vaga em uma vida atormentada Com ódio, impureza e vaidade Minha alma chora e tristeza e amargura Quando penso no fim dessas criaturas Meu Deus, meu Pai, tem compaixão deste mundo cruel Onde vazio, eu hoje espero morar no céu Vem, amigo, a Cristo te entregar Pra sentir alegria em tua alma Preço caro ele pagou por tua vida Quando no calvário ele sofria Minha alma chora e tristeza e amargura Quando penso no fim dessas criaturas Minha alma chora e tristeza e amargura Meu Deus, meu Pai, tem compaixão deste mundo cruel Onde vaguei, eu hoje espero morar no céu Minha alma chora e tristeza e amargura Nem Cristo está segura, os meus cobremas a Ele entreguei. Quero seguir meus passos por toda a vida, para ir morar no lindo céu do meu Jesus. Quero seguir meus passos por toda a vida, para ir morar no lindo céu do meu Jesus. Quando eu andava no mundo abandonado, não tinha paz naquela vida tão cruel. Clamei a Cristo, Ele me respondeu assim, vem para mim e a minha paz a te darei. Clamei a Cristo, Ele me respondeu assim, vem para mim e a minha paz a te darei. Clamei a Cristo. Clamei a Cristo, Ele me respondeu assim, vem para mim e a minha paz a te darei. Clamei a Cristo, Ele me respondeu assim, vem para mim e a minha paz a te darei. Bem longe estás de Cristo, teu Criador, e o inimigo ao teu lado está a te enganar. Clamei a Cristo, teu Criador, e o inimigo ao teu lado está a te dar. Clamei a Cristo, teu Criador, e o inimigo ao teu lado está a te dar. Clamei a Cristo, teu Criador, e o inimigo ao teu lado está a te dar. Clamei a Cristo, teu Criador, e o inimigo ao teu lado está a te dar. Clamei a Cristo, teu Criador, e o inimigo ao teu lado está a te dar. Clamei a Cristo, teu Criador, e o inimigo ao teu lado está a te dar. Clamei a Cristo, teu Criador, e o inimigo ao teu lado está a te dar. Clamei a Cristo, teu Criador, e o inimigo ao teu lado está a te dar. Clamei a Cristo, teu Criador, e o inimigo ao teu lado está a te dar. Clamei a Cristo, teu Criador, e o inimigo ao teu lado está a te dar. Clamei a Cristo, teu Criador, e o inimigo ao teu lado está a te dar. Clamei a Cristo, teu Criador, e o inimigo ao teu lado está a te dar. E assustados começaram a gritar Por cima do mar, por cima do mar Jesus veio andando por cima do mar Por cima do mar, por cima do mar Jesus veio andando por cima do mar Pedro ouvindo a voz de Jesus Cristo E disse, mestre, ordene que eu vá Ao teu encontro, cantando sobre as águas Jesus deixou ele e saiu a caminhar Aquele momento Pedro olhou para as ondas E tendo medo começou logo a gritar Mestre me acorde desde que eu vou perecendo Jesus lhe disse, homem tu deves orar Devemos olhar, devemos olhar Olhar para Cristo e não para o mar Devemos olhar, devemos olhar Olhar para Cristo e não para o mar Disse Jesus, eu sou a luz do mundo Quem me segue não andará em trevas Mas terá a luz da vida Oh meu Jesus, tu és a luz do meu caminho Contigo irei caminhar até o fim Oh não me deixe envolvido Em densas trevas Meu mestre amado Tem compaixão de mim Oh não me deixe envolvido Em densas trevas Meu mestre amado Meu mestre amado Tem compaixão de mim O que é isso? E o que é isso? Um mestre amado Tem compaixão de mim Tem compaixão de mim Graças te dou, meu Salvador, por ter-me amado De tal maneira que ninguém jamais me amou Estimulado em uma cruz por meus pecados Por isso agora a te louvando estou Estimulado em uma cruz por meus pecados Por isso agora a te louvando estou Estimulado em uma cruz por meus pecados